Bom, eu tenho múltiplas opiniões, eu acho que o Brasil não está preparado, mas vai estar preparado. Eu concordo com você de que é um tema importantíssimo. O casamento de dois temas importantes, toda essa discussão em torno de TI é muito importante, porque é o futuro do desenvolvimento do país e também é o futuro da educação do país. TI tem um papel fundamental na educação. O tema esporte talvez seja o segundo mais importante nessa escala, mas também é importante pelos mesmos motivos. É um assunto que vai hospedar os grandes eventos e é um assunto que tem muito a ver com a educação das novas gerações de brasileiros. A gente tem uma impressão que o mundo acaba em 16 e para uma grande geração de brasileiros o mundo começa em 16. Então é isso que eu acho que é importante a gente estar discutindo aqui. Legenda Adriana Zanotto